Fala galera, doutor Léo Tomaz, estou aqui na Avenida União, no setor Garavelo, para mostrar uma denúncia de um amigo nosso, cadeirante, que mandou, mostrando que ele não tem acessibilidade. Aparecida fala que é a cidade inteligente, mas o prefeito está destruindo a nossa cidade, não está respeitando os nossos irmãos que têm deficiência. Olha aqui pessoal, como que um cadeirante, como uma pessoa com deficiência física, vai passar aqui? Ela tem que passar pelo acostamento, olha o tanto de carro que vem, o risco de ser atropelado, ela tem que correr todo esse risco aqui. Fora o mato que está aqui, eu nem vou falar das outras coisas, que drogado pode esconder aqui, criminoso, a gente está aqui só para falar da questão da acessibilidade. Como que uma pessoa com cadeira de rodas vai passar aqui, meu povo? Não tem cabimento, um trem desse, será que a prefeitura não consegue pôr os fiscais na rua para olhar esse tipo de situação? E não é só aqui não, na Vila União, no Garavelo não, é em toda Aparecida, a nossa acessibilidade está muito ruim. Eu estou recebendo muitas denúncias em relação aos nossos irmãos que têm deficiência, falando que estão se sentindo desprestigiados pela prefeitura. E por quê? Porque não está tendo a acessibilidade correta, está tocando risco de vida aqui. Pelo amor de Deus, prefeito, vamos andar, Aparecida, vamos dar acessibilidade para todo mundo, é direito do povo. Como que a gente vai pensar numa Aparecida melhor sem incluir todo mundo? Chega, vamos trabalhar, sai do ar-condicionado.